Tô com dor de barriga, tô com fome. Nossa, o que que é isso? A netinha tá com fome, tô indo. O que que é isso, Jessica? Preciso ajudá-lo. Alguém tá com fome, tô indo socorrer. O que que aconteceu? Fica calma, nós vamos dar comida pra você. Bom, antes de tudo, quero croissant. Uh, eu já tô tudo pronto. Então vou colocar pra forno. Vou colocar a temperatura e tá indo. Assim. Uh, também consigo assim. Coloquei, fechei. Liguei. Ha, tanto faz. Obrigado, vovô. Isso. É tudo? Hum, que coisa eu vou fazer. Todos os ingredientes saem aqui na tigela. Então vamos misturar e pronto. Agora vou cortar um pouquinho. Vou esticar e vou colocar mais camadas. Agora vou cortar e vou fazer um canudo. E agora podemos colocar no forno. É assim que se faz. Nossa, tão chato esperar. Ah, vou comer Nutella. Aqui é gostosinha. Hum, adoro. Nossa, o que que é isso? Acho que chegou a hora. Vamos retirar. Nossa, tão moreninhos. Nossa, que fumaça é essa? Nossa, o que que é isso? Oh, não. Droga, eles se queimaram. E agora? O que que eu faço? Droga. Bom, que incompetição. Tá bom. Vou me dedicar ao meu coração. Então vou cortar e vou colocar chantilly. E claro que morango. Só falta colocar açúcar de confeteiro e tá tudo pronto. Voilá. Vamos provar. Nossa, tudo tão bonito. Eca, que que é isso? Isso eu não vou comer. E esses? Bem melhores. Olha só, sorriso. Que legal. Uau. Isso surreal, apetitoso. E agora esses. Nossa, muito gostoso. Mal posso parar. Cem por cento, Vitória. Falaram. É óbvio. E agora eu quero... Panquecas. Vão conseguir? Oh, eu também adoro. Aqui o primeiro tá pronto. Só vou fritar de outro lado. O que que é isso? Oh, eu acho que eu tenho ideia. Eu vou colocar corante. Aqui na massa. E vou colocar na frigideira. Um primeiro. E agora eu vou fazer panquecas de todas as cores. E marshmallow macio. Oh, sim. Mais. E vou colocar um pouco mais aqui. Granulado. Olha que lindo. Nice. Também preciso colocar... Acho que esse xarope de caramelo vai ser maravilhoso. E um pedacinho de manteiga, claro. Olha que lindo. Olha como feito. Eu vou pegar o ovo. E agora eu vou quebrar bem na água quente. Um pouquinho de presunto. Um pouquinho de espinafre. E meu búrguer de paqueteca está pronto. Ovo por cima. Assim. Agora vamos degustar. Nossa, que legal. Vou começar com esses. Hum, tão gostoso. Agora dá a vovó. Hum, nada mal. Uau. Isso é uma coisa incrível. Hum, com ovo cru. Não vou comê-lo. Primeiras panquecas ganharam. Uau. Eu ganhei. Que legal. E agora eu quero um steak. Bem assim. Fócil. Ah, eu também dou conta. Hum, eu acho que sim. Aqui um pedacinho de carne. Antes de tudo, vou colocar óleo na minha frigideira. Come on. Olho. Tô bom. Holy moly. Oh, eu acho que é demais. E agora vamos colocar carne na frigideira. Eu dou conta. Você também precisa cozinhar. Oh, eu também consigo assim. Come on. Ups, acontece. Bom, vou colocar na frigideira. Meu steak é preciso virar. Vejam a prenda. Vovó, olha só como eu consigo. Vou tirar e vou jogar. Droga pra fora. Bom, não vai ser pior? Oh, que coisa. Vou colocar no prato. Quem deixou ele no forno? Oh, tenho certeza que o queixo vai dar conta. Ketchup é melhor. Hum, que cheiro. Agora alecrim. Hum, alecrim. Olha só. Melhor ou mouro? Comestível. Agora vou recortar com faca em pedaços. Ideal. E aí? Estão prontos pra provar? Nossa, tudo pra mim. Vou começar com esse. Nossa, tá cheiro de ketchup. Não vou. Uau, e esse é dourado. Deixa eu provar. Hum, nada mal. E agora esse. Vou recortar um pedacinho. Uau. Incrível. Tão gostoso. Vovó, você ganhou. Uau, verdade. Tô tão feliz. E agora eu quero sorvete. Vão conseguir? Ah, claro. Sorvete? Mas tudo bem. Ok. Isso eu consigo. Esse bolo vai ser maravilhoso. Importante. Vamos amassar. Tô na hora de amassar esse bolo. Vou fazer o mingão. Assim. Pegue. Bem feito. Oh, o que que é isso? Desculpe, vovó. E aí, eu tô tudo pronto. Agora vamos enrolar. Vamos medir. Ideal. Antes, eu vou colocar ouro por cima, colocar menta e gelo seco para decoração e apresentação. Vou colocar para a fumaça aquecer. Uau. Que legal. Eu também preciso. Vou recortar sorvete em pedaços. E agora vou colocar numa tigelinha. E xarope de chocolate. A Jessica adora. Eu consegui. Tá bem. Vou enrolar aqui. Pronto. Agora, chantilly. Super gostoso. Vou colocar mais. E por cima, skittles. E óleo. Oh. Talvez um xarope de chocolate. É isso que eu preciso. Oh, sim. Meu sorvete é ideal. Você tá pronta, Jessica? Come on. Uau. Tem tanta coisa. E aqui? O que tem atrás da cúpula? Menta? Não. Nossa. Não tô nada gostoso. Vou provar este. Hum. Esse? Nada mal. Gostei. E aqui? Com certeza. Preciso prová-lo. Nossa. Incrível. Esse é vencedor. Vocês ouviram? Eu ganhei. Você gostou do nosso challenge? Então se inscreve, dá like e deixa seus comentários. Qual seu prato favorito? Até mais. Tchau, tchau.